Mas é uma alegria estar nessa academia, poder falar sobre um assunto muito importante. Cabe a mim falar sobre a Gaudium Dispets. A Gaudium Dispets é a chamada Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo. É uma Constituição muito importante vinda do Conselho Vaticano II. Ela foi promulgada pelo Papa Paulo VI no encerramento do Conselho, no dia 7 de dezembro de 1965. A ideia dessa encíclica nasceu de um pronunciamento do Cardeal Swinings, um dos quatro moderadores do Conselho. Cardeal Swinings, que para nós a renovação carismática é muito importante, porque foi ele que acolheu a renovação carismática na Igreja. Era um dos cardeais moderadores do Conselho. E na primeira sessão ele fez uma proposta sobre um documento que tratasse da Igreja no Mundo Contemporâneo. Essa ideia gerou uma comissão mista, que trabalhou no documento durante o Conselho. Na terceira sessão do Conselho, o documento foi discutido, apresentado. E na quarta sessão, portanto, no fechamento do Conselho, no dia 7 de dezembro, ela foi promulgada com uma lia absoluta dos votos. Houve somente 75 votos contra a promulgação da Constituição. É interessante que essa Constituição foi aprovada no mesmo dia, foi promulgada no mesmo dia, que é a Constituição Missionária do Conselho, que é a Constituição Ad Gentes, que também foi aprovada nesse período. A Galvins Pé leva a marca do Conselho Vaticano II, sobretudo de João XXIII, que tem aquela ideia de adjornamento, de atualizar a Igreja, colocar a Igreja ao par que ocorre no mundo e dar uma resposta adequada ao mundo. Porque nós sabemos que a Igreja, de uma certa maneira, defasou-se do mundo. Houve um processo de conservadorismo dentro da Igreja, uma posição antimodernista, sobretudo no governo do Papa Pio X. E esse fechamento da Igreja em si mesmo acabou tornando a Igreja um tanto quanto anacrônica à realidade moderna. E o Conselho pretendia, com adjornamento, fazer a abertura da Igreja, a adequação da Igreja aos tempos modernos. E a Constituição Galvins Péssica vai nessa linha, na linha de adjornamento, de tornar a Igreja adequada aos tempos, sem perder o seu conteúdo de fé, sem perder a sua ligação com a tradição, sem perder aquilo que é da ortodoxia cristã. Mas a Igreja tinha que dar esse passo para a modernidade e esse passo foi dado na Galvins Péssica. O Papa Paulo VI, que aprovou a Constituição, promulgou a Constituição, falava que o documento iria provocar a reintrodução da Igreja na sociedade contemporânea. Portanto, o próprio Papa Paulo VI, hoje santo, ele entendia que a Igreja tinha se afastado do processo histórico. E agora a Igreja, com a Galvins Péssica, ela é reintroduzida no processo histórico. Se nós pudéssemos falar de uma frase ou de um texto que resumiria o que é a Galvins Péssica, nós poderíamos tomar o primeiro parágrafo, o Galvins Péssica 1, o primeiro parágrafo, que diz assim, que é o que dá o nome, inclusive, à própria Constituição. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos que sofrem, são as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, entendendo os discípulos de Cristo como a própria Igreja. Portanto, aquilo que o mundo passa, aquilo que o mundo sofre, aquilo que o mundo vive, é o que a Igreja passa, é o que a Igreja sofre, é o que a Igreja vive. Porque o caminho da Igreja é o caminho dos homens, o caminho da Igreja é o caminho que nós traçamos. Então, a Galvinas Pérez abre essa porta para a Igreja dialogar com o mundo, refletir sobre o mundo e, sobretudo, procurar dar uma resposta cristã adequada ao mundo contemporâneo. É claro que essa encíclica aprovada em 1965 ela precisou ser, durante esse período todo de sua recepção na Igreja, precisou ser adaptada, refletida e foi refletida em diversos outros momentos e dando origem, inclusive, ao ensino social moderno contemporâneo da Igreja, que está muito baseado naquilo que a Galvinas Pérez propõe. Portanto, é uma encíclica de grande impacto na Igreja contemporânea, de grande impacto na Igreja moderna, porque ela, na realidade, abre essas portas para o diálogo da Igreja com o mundo. Nós constatamos duas coisas nessa encíclica. Que a Igreja reencontra nessa encíclica seu caminho de ação, porque ela se reencontra com a humanidade. Então, essa é a primeira coisa que a encíclica faz. Faz com que a Igreja se reencontre de novo com a humanidade. Porque a comunidade eclesial é constituída de seres humanos. Portanto, as preocupações que os seres humanos trazem são também as preocupações da Igreja. Porque havia uma certa dicotomia de ter um mundo religioso que não coincidia com o mundo real, com aquilo que era verdadeiro. E isso deu motivos para várias críticas contra a Igreja. De alienação, de uma religião como o ópio do povo, como o Marques vai falar. Então, esse reencontro da Igreja com a humanidade de maneira concreta se dá através dessa encíclica. Que considera, então, a Igreja como uma sociedade humana. Outro ponto importante, outra consideração importante que deve ser feita essa encíclica é que a Igreja, nessa encíclica, a Igreja se vê como aquela que segue Jesus Cristo. Porque há uma mudança muito interessante nesse paradigma. Porque até o Conselho Vaticano II, e ainda hoje alguns setores ainda têm essa concepção, entendia-se o cristianismo como uma imitação de Cristo. Uma imitação de Cristo. Isso fica uma coisa um pouco difícil, porque a vida de Cristo é única, é ímpar, é a dele. Nós, na realidade, somos seguidores, discípulos de Cristo. E seguimos o caminho que Cristo deixou para nós. E a encíclica da Igreja dos Pés vê a Igreja exatamente como discípula. O documento de Aparecida vai falar de discípulos missionários, uma igreja discípula e missionária. Mas vê como discípulos. Aquela que é, a partir de uma convivência, de uma permanência com o Senhor, é enviada para anunciar o evangelho da salvação a toda a humanidade. E, sobretudo, para anunciar esse evangelho aos pobres, aos mais necessitados, aos que mais sofrem. E isso não é só uma questão sociológica, os pobres sociológicos. Não os pobres, aqueles que são desprovidos da graça, aqueles que são marginalizados pela sociedade, mas também aqueles que não se encontram, que vivem sem sentido. Então, a esses pobres, a esses marginalizados, a esses alienados da sociedade, a eles, prioritariamente, a Igreja é enviada como discípulo. Porque o próprio Cristo veio para pregar a boa nova aos pobres, àqueles que estavam marginalizados. Portanto, esses pobres, esses marginalizados, esses sofredores, esses que vivem as angústias desses tempos contemporâneos, a eles, de um modo particular e especial, a Igreja é enviada. Embora a Igreja seja enviada a todas as parcelas da humanidade. Mas aqueles que mais sofrem são os prioritários da mensagem da Igreja. Então, essas são algumas considerações iniciais que eu quero fazer a respeito da encíclica. Se houver alguma pergunta, eu não sei como é que funciona isso, é só clicar e entrar e me interromper. Eu não tenho problema nenhum de me interromper, de conversar ou de propor alguma discussão, não. Pessoal, se tiver alguma ponderação, é só levantar a mão que eu abro o microfone, ok? Ok, tá, tá, obrigado. Eu não tenho nenhum problema nisso, não. Então, eu queria falar de dois aspectos. O primeiro, os fundamentos teológicos que essa encíclica nos traz. A primeira coisa que a encíclica se preocupa é afirmar que o que a Igreja tem a dizer à humanidade deve ser fiel àquilo que Cristo disse à humanidade. Então, por causa que há essa tentação. Diante da modernidade, diante das dificuldades, diante do mundo que era desconhecido, que estava se formando, está se formando, a Igreja poderia tentar um outro conteúdo, diferente do conteúdo de Cristo. Não. A primeira preocupação, em termos de fundamentos teológicos dessa encíclica, é que ela afirma que aquilo que a Igreja tem a dizer à humanidade é aquilo que Cristo disse à humanidade. A Igreja tem que ser fiel a isso. É o anúncio de Jesus que a Igreja tem como missão de elevar aos quatro cantos terrestres da Terra. Então, é isso que a encíclica deixa bem claro. O conteúdo é o conteúdo de Jesus Cristo. Porque a Igreja não pode criar uma mensagem nova, ela não pode anunciar a si mesma, ela não pode relativizar a palavra de Deus, traindo a palavra de Deus. Então, a encíclica não traz nenhuma preocupação dogmática ou teológica, porque para isso já está afirmado. Porque isso também está dentro do espírito do concílio, que foi um concílio um pouco mais pastoral do que dogmático, embora nós tenhamos aí algumas concepções dogmáticas sendo firmadas nesse concílio com a própria Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática sobre o ser da Igreja. Depois, uma outra coisa que a encíclica leva em consideração com o vaso da reflexão teológica, é que as situações que a Igreja vive hoje são situações novas e não foram vividas ainda. Isso é uma verdade, porque a humanidade evoluiu, a tecnologia, o conhecimento do homem, as ciências, houve uma evolução. A complexidade da vida humana foi ampliada, há um êxodo rural, a sociedade rural foi se dissolvendo, nós temos uma sociedade muito mais urbana. Então, esses problemas atuais têm de ser tratados de maneira atual e não de maneira esquisita como o homem era antigamente. Então, a encíclica deixa isso muito claro. As situações atuais são novas, não foram vividas pela humanidade. Então, devem ser respondidas de uma maneira adequada nesse tempo que nós estamos vivenciando. Além disso, a encíclica fala que a Igreja não repete as fórmulas antigas como se fossem fórmulas mágicas para resolver o problema. A Igreja deve refletir de maneira moderna, de maneira contemporânea, de maneira atual, sobre os problemas atuais, a partir dos critérios e valores do Evangelho. E buscar nos valores do Evangelho, buscar na doutrina de Cristo, buscar no discipulado de Jesus Cristo as respostas para os problemas do homem moderno. Por isso que a gente fica um pouco preocupado quando vemos uma certa onda conservadorista que busca o passado, que busca soluções no passado e não na reflexão dos problemas atuais. Porque nós enfrentamos problemas hoje na sociedade moderna que não existiam 50 anos atrás. A própria questão da comunicação, as ciências, o avanço da biologia, a física quântica. Então, nós temos um manancial de coisas modernas. A sociedade, as ideologias, essas culturas novas que estão surgindo, são problemas que devem ser enfrentados com o conteúdo do Evangelho, que é a tradição, que é a ortodoxia cristã, mas com respostas atuais. E a grande espécie faz essa reflexão. E nós devemos criar essa reflexão moderna a partir dos valores do Evangelho. Porque a igreja deve buscar o encontro da fé com os fatos, os acontecimentos atuais. E são as pessoas humanas de hoje que vivem os problemas de hoje, que devem ter o apoio da fé, que devem responder de maneira coerente ao Evangelho aos problemas que enfrentam. E a igreja tem que voltar a ser significante dentro da sociedade contemporânea. As respostas para os problemas atuais, o documento vai informar, não são dadas de maneira antecipada. São construídas na reflexão, na partilha e muito mais na escuta daquilo que o Espírito diz à igreja, como diz o Apocalipse. Por isso, o pressuposto básico teológico da Gauden's Persia é o encontro da salvação entre a fé, tradição, a profissão de fé tradicional e a atual situação da humanidade. Então, esse é o escopo teológico fundamental da Gauden's Persia. O encontro da fé, que é a fé que a igreja professa há dois mil anos, mas o encontro da fé com a realidade atual e não com uma realidade que já foi ultrapassada. E, por isso, a igreja deve se adaptar, a igreja deve refletir, deve olhar com muito carinho a situação do ser humano. Por isso, dentro do aspecto teológico, a Gauden's Persia traz duas afirmações fundamentais. Primeiro, que Deus age na história humana e que a encarnação é uma encarnação também nas realidades terrestres. Que Deus age na história. Que Deus está na história dos homens. A encarnação faz com que o Cristo tome parte da própria humanidade. Portanto, os problemas, as soluções passam também por essa realidade. O livro do Êxodo deixa isso muito claro, que Deus interfere na história. Se Deus age na história humana pela encarnação do verbo, então toda a história passa a ser história da salvação. Não só uma história factual, uma história... Não. Toda a história do homem passa a ser uma história de salvação, porque Deus age na história. E, se Deus age na história, Ele age para salvar o homem, para resgatar o homem, para justificar o homem. Então, toda a história passa a ser uma história de salvação. Dessa maneira, se refaz também a história. Refaz o conceito de história. Não se abandona as realidades terrestres, como muitas vezes nós imaginamos que a religião faz. Não. As realidades terrestres fazem parte da história, porque foram assumidas por Cristo quando Cristo assume a história da humanidade. Portanto, a história se torna o local teológico da salvação do homem. O homem será salvo na história que ele faz, que ele caminha. Isso está dentro da encíclica. Uma outra afirmação teológica presente na encíclica é que a vontade salvífica de Deus é universal, ou seja, é para todos. Não é só para uma parcela da humanidade, que sejam os católicos ou os cristãos. Não, a proposta salvífica de Deus é para todos. E essa salvação deve se estender a toda a humanidade. A igreja, sim, é o sacramento de salvação, mas ela não contém nela toda a capacidade, vamos dizer assim, de salvação da humanidade. Porque Deus age através da igreja para a salvação dos homens, mas a salvação pertence a Deus. Portanto, o desejo de salvação de Deus, de toda a humanidade, há de gerar outros caminhos de salvação que nós não conhecemos. Não conhecemos aquele que Deus nos revelou, que é a sua igreja. Porque Deus tem um designio amoroso para toda a humanidade. Porque Deus ama a todos, indistintamente. Portanto, o seu desejo de salvação é um desejo para toda a humanidade. E cada igreja proporcionar esse caminho para toda a humanidade. A igreja é o sacramento de salvação e deve proporcionar a salvação à humanidade. A toda a humanidade, não somente uma parcela. Isso tem algumas consequências que vão ser geradas. A primeira grande consequência é que a salvação é eterna, é eterna, vai para fora da própria história. Ela se realiza escatologicamente. Não se resume às melhorias do mundo. Não se resume às conquistas sociais. Não se resume às conquistas econômicas. Isso não é a salvação. A salvação é além disso. Embora nós tenhamos que lutar por condições melhores, tenhamos que lutar pela justiça social, mas a salvação não se confunde com a justiça social e nem se confunde com as melhorias sociais. A salvação é escatológica, vai para além da história. Toda a história é planificada na salvação e encontra em Deus seu sentido. Então, a salvação, o sentido de Deus, é superior aos problemas sociais que devem ser restaurados também em Cristo, que devem ser refletidos em Cristo. Mas a salvação não é, necessariamente, não é exclusivamente uma melhoria do mundo, tornar o mundo mais justo e mais fraterno. Esse é o nosso trabalho, mas o mundo mais justo e mais fraterno é aquém da salvação, que é além disso. A salvação é escatológica, é superior à própria história. Uma segunda consequência das afirmações teológicas da encíclica é que todo gênero humano, a obra do amor de Deus, é chamada salvação por meio de Cristo. Todo gênero humano. É a pessoa humana que deve ser salva. A sociedade humana deverá ser renovada pela salvação dos homens, pela renovação do homem. A renovação do indivíduo há de renovar a coletividade. Isso nós encontramos na Galo de Espécie como afirmações teológicas. Depois, a Galo de Espécie faz algumas afirmações de Cunho eclesiológico. Ou seja, como que a encíclica entende a igreja. É claro que a eclesiologia da Galo de Espécie é a eclesiologia do Conselho Vaticano II. É um documento do Vaticano que tem que ser a eclesiologia do Conselho. E a eclesiologia do Conselho é a eclesiologia que está descrita e defendida na Lumen Gentium, que é a carta dogmática da concepção do ser da igreja. E a parte da Galo de Espécie afirma que a igreja se caracteriza pelo seguimento de Cristo. É um serviço de Cristo ao mundo. É um serviço. Portanto, começa a caracterizar a igreja como uma igreja ministerial. Abandona a ideia de uma igreja fundamentalmente hierárquica. Eu começo a falar de uma igreja sacramento do reino, uma igreja que é uma igreja ministerial, uma igreja que está a serviço do homem, uma igreja que não tem o mundo para si, mas é ela para o mundo. Há uma inversão eclesiológica aqui, sobretudo os esquemas do Conselho Vaticano I. Então, a humanidade não está para a igreja, mas a igreja que está para a humanidade como serviço para a humanidade. Então, a igreja se torna uma diaconia, um serviço, um ministério, um ministério de salvação, um sacramento de salvação para a humanidade, no seguimento de Cristo. E, além disso, a garganta espécie reforça a ideia de que a igreja é o povo de Deus, com a missão universal. É um povo de Deus que ajunta todos aqueles que são vocacionados por Deus a estar com ele. É uma igreja comunion, é uma igreja comunidade, uma comunidade ministerial formada por serviços. Essa igreja não é uma somatória das igrejas locais, mas é um acontecimento local da graça salvífica. Portanto, a galda espécie provoca essa descentralização da igreja, isso que o Papa Francisco tem chamado a atenção sobre a igreja sinodal, uma igreja localizada, uma igreja que assume as realidades locais que acontecem nas localidades. Essa é a primeira concepção, a primeira consequência da eclesiologia da galda espécie. E uma segunda consequência dessa ideia da igreja como povo de Deus é que a igreja é concepida dentro das suas concepções missionárias. A igreja é missionária, é o ser da igreja ser missionário, estar em missão constante no mundo para a salvação do mundo. A missão é a própria razão de ser da igreja. Isso é uma coisa lógica, porque a galda espécie foi aprovada no mesmo dia de Ad Gentes, que é a grande encíclica missionária da igreja. Concluindo algumas coisas da leitura rápida da galda espécie. A galda espécie é um dos mais importantes, mais significativos textos do Conselho Vaticano II. Nós podemos falar que são o Dei Verbum, que fala sobre a palavra de Deus, a Sacro Santo Continium, que fala sobre a liturgia, que coloca a liturgia no seu ponto de atualidade, a Lumen Gentium, que vai tratar do ser da igreja, e a galda espécie, que trata a relação da igreja com o mundo. Esses são os quatro grandes documentos do Conselho. Portanto, esse texto da galda espécie é um dos mais significativos e importantes textos do Conselho. A Constituição influenciou, a galda espécie influenciou tremendamente a igreja desde que ela foi publicada. Porque é a partir dela que começam todas as reflexões a respeito do papel social da igreja, da ação social, da doutrina social da igreja, aí a redescoberta dos padres da igreja que falaram sobre isso, a redescoberta da Réron Novara, a redescoberta das encíclicas sociais que a igreja possuía. A galda espécie vai trazer tudo isso à tona e vai dar uma alavanca, um rei muito grande à doutrina social da igreja. Entendendo que a igreja deve encarnar-se na realidade do homem. A galda espécie deixa isso claro. A igreja não pode se alienar da realidade do homem. O caminho da igreja é o caminho do homem. Portanto, fiel a Deus, seguindo Jesus Cristo, a igreja deve encarnar-se também na realidade humana. Ele deve trabalhar para que as pessoas que vivem em condições não humanas, portanto, não cristãs, porque agora existe essa identificação, aquilo que não é humano também não é cristão. Então, para que as pessoas que vivem em condições não humanas, portanto, não cristãs, tenham também a condição de viver uma vida humana, uma vida também cristã. portanto, a galda espécie faz essa ligação com muita propriedade. Entende que a igreja não tem um fim em si mesma, mas é enviada ao mundo como servidora, como aquela que presta um serviço, como o Senhor veio para servir e não para ser servido, a igreja veio para servir e não ser servido, e servir principalmente os pobres e os mais necessitados. entende que encarnar-se significa assumir as condições históricas e sociais do homem contemporâneo e não uma realidade fora daquilo que nós vivenciamos. Portanto, as respostas da igreja de hoje, para a humanidade de hoje, são as respostas da igreja para a humanidade de hoje, e não são as respostas que a igreja deu para uma humanidade de um século atrás. A resposta que a igreja deu à humanidade de um século atrás era adequada à humanidade de um século atrás. A igreja deve dar agora respostas adequadas a essa humanidade que busca e procura encontrar-se com Deus, procura um sentido de vida. Portanto, essas realidades terrestres não são estranhas a Deus. Portanto, também não são estranhas à igreja e não devem ser, já que a igreja vive no mundo para conduzir o mundo até Deus, para ser sal, para ser luz, para ser a condução de igreja para Deus. A igreja se compreende nessa relação com Deus. Portanto, ela deve estar no mundo e fazer com que o mundo possa também restabelecer essa relação com Deus dentro do seu momento histórico, dentro daquilo que ela vive. Portanto, a Tragal das Espéries é um documento que pode ser lido a todos os tempos, porque é um documento de atualidade extraordinária do Conselho Vaticano II. Esse é um pequeno resumo da encíclica nos seus aspectos teológicos, nos seus aspectos pastorais e eclesiológicos. e a todos os seus aspectos teológicos. E a todos os seus aspectos teológicos.